E aí pessoal do canal, tudo bom? Hoje eu trouxe mais, vou trazer mais um experimento pra vocês muito legal, que é o que? Eu vou misturar nossa boa e velha, boa e velha, Slime com neve artificial. Essa aqui é uma neve que tem uma neve que vende em lojas de brinquedos no geral e eu vou misturar esses dois. Esse aqui é um produto, a neve artificial vou mostrar pra vocês. Ele é um produto muito leve uns foquinhos e tudo mais e o Slime você já conhece o nosso Slime que é o... antigamente ele era moeba, hoje ele é Slime que ele gruda menos, né? E pra isso a gente vai usar o que? Nosso bom e velho liquidificador. Beleza pessoal? Vamos nessa então Pensou no melhor? Eu vou colocar primeiro Slime, né? Muito bem Eu não vou colocar muito pra não encher de uma vez o Slime, o Slime acaba ficando branco. Então, vamos nessa Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que legal, pessoal. O slime era transparente e hoje a gente tem um slime, ele já é opaco. Ele mudou um pouquinho a sua textura. Ficou um pouquinho lá dentro e depois eu vim, pessoal. Mas olha que legal ficou. E esse slime, é legal porque ele tem uma propriedade diferente que eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Só um script que eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, o que ocorre com esse slime, é o que? Devido a cor dele ser verde-limão, ele reage à luz negra. Não sei se você... Olha que legal que fica esse slime. Então, tudo que tem onde esse slime, nessa cor verde-limão toca, ele reage à luz negra. Junto com aquela... Os flocos... Ele reage muito mais. Por quê? Porque os flocos, ele é branco. Tudo que é branco, olha, reage à luz negra, pessoal. Bem, eu acho que esse slime vale um joinha seu, hein? Vale até uma inscrição sua aí no canal, hein? Vamos se inscrever? Deixar o like? Deixar seu comentário? Fui nessa, pessoal. Falou e até o próximo experimento.